Boletim TV Universo Olá pra você que acompanha a nossa programação, está no ar o Boletim TV Universo. Uma forte chuva acompanhada de fortes rajadas de vento causou estragos na cidade de São Gonçalo. Foi registrada uma queda de árvore próxima a uma unidade de saúde que teve funcionamento comprometido. Moradores da região postaram nas redes sociais o momento em que ocorre o incidente. É possível notar na imagem que o raio quase atinge uma menina. Mesmo com um susto, ninguém se feriu. A árvore atingiu o muro da unidade. De acordo com o Climatempo, a chuva deve permanecer na cidade até o próximo sábado. E na noite da última segunda-feira, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, a Liesa, marcou em uma plenária a data para os desfiles acontecerem no ano de 2021. Segundo informou a Liesa, em conjunto com as 12 escolas do Grupo Especial, ficou definido que, caso haja uma vacina, haverá desfile no Sambódromo entre os dias 8 e 11 de julho. Ficou decidido também que o desfile ocorrerá nos moldes tradicionais. Vamos saber como ficam as temperaturas para a sua cidade nesta quarta-feira? Em Niterói, os termômetros podem chegar à máxima de 24 graus e à mínima de 22. Para São Gonçalo, a máxima esperada é de 25 e à mínima de 21 graus. E Taboraí tem previsão máxima de 24 graus e à mínima de 20. Para o Rio de Janeiro, a máxima esperada é de 27 graus e à mínima de 20 graus. E o Boletim TV Universo fica por aqui. Você pode conferir todas as nossas edições pelas nossas redes sociais. Pode também acessar o nosso Instagram e o nosso Twitter pelo arroba TV Universo 32. Até! Tchau! 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 Tchau!